Aniquilada Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Salve de Davi, a morena, chorei Foi na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha manena, chorei Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá, baby A cura do ar é pra ligar pra ela Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Eu tô na maqueijada, eu tô na maqueijada Obrigado.